Um anúncio desse papel higiênico. Verdadeira cagada, né, Edgar? A campanha, a campanha da... A gente querendo ser fino, eis que bem-vindo para o pé na porta. Vamos falar literalmente aqui, vamos falar literalmente. Vamos falar literalmente. Vamos falar literalmente. A campanha da Personal, que é uma marca aí da Sunter, que lançou um papel higiênico preto, Edgar. Papel higiênico preto da Personal. Aí já é um erro, já existe um erro, porque a cor do papel higiênico, né, ser branco, já tem uma lógica, né, para isso. Putz, eu nunca tinha pensado nisso, Vinícius. Sincera, me explica aí por quê, vai. Para você verificar se você limpou certinho, né, Edgar? Como assim? Por isso que ele é branco. Quando você põe o papel higiênico preto, você não vai ter a noção necessária. Agora já existe um erro. Eu estava entrando na teoria do Tonhoi, agora entendendo a teoria do louco, agora você vem com a outra teoria. Exatamente, já existe esse erro. Aí eles tiveram até aqui uma ideia legal. Vamos chamar a Marina Rui Barbosa para lançar essa campanha. Marina Rui Barbosa, uma atriz brasileira, né, que... Linda. Que é maravilhosa, que vende bastante. Ótima atriz, está sempre aí com as melhores marcas publicitárias. E aí fizeram, né, essa imagem dela toda envolvida nesse papel higiênico preto. Enfim, aí até aí também uma ação que você pode se discutir se ficou legal ou não. Aí vem a lambança da personal junto com a marca agência Neogama, né, que criou o slogan, né, hashtag, hashtag Black is Beautiful. E por que foi uma lambança? Porque essa expressão, Black is Beautiful, é um termo criado na década de 60 por artistas e intelectuais contra o racismo, né, e para exaltar as características físicas dos negros. Isso foi até colocado, né, pelo escritor Anderson França no Facebook dele, né, dizendo que esse foi um movimento que influenciou de forma definitiva o pensamento de milhões de outras pessoas pelo mundo, né, que Black is Beautiful, existem teses, dissertações, filmes, peças, exposições, enfim, várias manifestações artísticas sobre essa expressão. Aí eles gravou, enquanto você fala, que eu vou deixar de fundo. Eles, Regina. E que muitas pessoas morreram em virtude dessa expressão Black is Beautiful, né, que era um grito libertador aí dos negros. Então faltou, né, uma pesquisa aí da campanha, né, que foi realmente infeliz, porque é uma expressão bem conhecida, e aí acaba também configurando aí o racismo na campanha, na publicidade dessa marca. Enfim, foi totalmente, acho que do começo até o final foi errado aí a divulgação. Você acha que nem dividiria esse... Não, pra mim o erro já tá na cor do produto, né, papel higiênico preto. A única coisa assertiva aí da campanha é a Marina Fui Barbosa. Ô Vinícius, você falou de limpeza, não é só isso não, tem a questão da saúde também. É importante você verificar as próprias fezes. Por exemplo, se tem um sangue no papel preto, é mais difícil. Também, bem lembrado. É uma questão de saúde também. Eu já pensei que não sei que tinta, né, pra quê? Por mais um aditivo ali, né? É, os orientais usam muito a observação das fezes pra saber a saúde. No exército, você tem que usar as roupas íntimas, brancas, pra saber se aparece alguma infecção. Cueca branca e meia branca. É obrigatório tudo branco. E o Black's Beautiful foi criado, na verdade, por um congressista muito famoso, abolicionista chamado John Rock. Tipo, na metade do século XIX. Foi daí que veio, desse John Rock. E essa frase, Black is Beautiful, ela fica mais famosa quando Ronald Reagan, que era governador da Califórnia, tenta colocar a Guarda Nacional contra os estudantes de Berkeley. E estudantes que estavam servindo exército meteram armas na cabeça de estudantes, sobretudo os negros. Aí foi resgatada a frase clássica do John Rock, que é Black is Beautiful.